É, você fica sabendo agora, piso do mercado, não dá nem pra andar no piso. Se você andar nesse piso, piso do mercado central de Aracaju, você pode cair. Bota Douglas Bagalhães em cima do piso, agora. Estamos aqui no piso superior do mercado Albano Franco, no centro de Aracaju. Esta é uma rampa que possibilita os comerciantes subirem, descer com mercadorias, coisa pesada, com carrinho de mão. Esta rampa também facilita o acesso de cadeirantes, mas acontece o seguinte, nós tentamos passar aqui, a rampa está interditada, é isso mesmo. Sabe por que está interditada? Eu vou mostrar pra vocês. Olha a situação aqui em que se encontra esta rampa. Olha lá, quebrou. Quebrou. As placas de cimento quebraram, claro, e ficou aquele buraco ali. E resultado, de providenciar o conserto, não. Apenas colocaram uma tábua ali na entrada, vou mostrar novamente, né, aqui na entrada, as pessoas não têm acesso. Não têm acesso. Enquanto isso, os comerciantes aqui do mercado, desta área aqui, do outro lado, embaixo, que precisam se passar por esta rampa, ficam impossibilitados por causa da interdição, porque tem o buraco. E a gente pergunta até quando vai durar esta interdição, porque pessoas com dificuldade de acesso, como cadeirantes, os próprios comerciantes, se sentem prejudicados. Está lá o buraco. Está lá o buraco e a rampa do mercado ao Banu Franco, interditada. Até quando? Até quando? Perguntamos novamente. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta, Sergipe.